A conferência estadual de saúde foi tão importante quanto a conferência municipal de saúde porque tudo que a gente aprovou na conferência municipal de saúde os cinco conselheiros eleitos para poder ser delegado estadual foram para Belo Horizonte para poder concretizar o que foi aprovado aqui e chegando lá fizemos a conferência estadual os cinco delegados também enfatizou o que foi aprovado para o município, para o estado e reforçando o que vai ser aprovado na conferência nacional o plano municipal de saúde é discutido em cima da conferência municipal todo o plano municipal de saúde tem que sair a partir da conferência e sendo feita a conferência de 4 a 4 anos é feita, o plano municipal tem que ser cumprido então a importância da conferência é isso, nós aprovamos, o gestor cumpre se não cumprir o conselho tem que fiscalizar e pedir informação por que não está sendo cumprido assim é estadual, a gente aprova, lá na estadual como foi aprovado o governo do estado tem que cumprir, se não o conselho estadual vai pedir informações por que não está cumprindo os eixos desse ano foram discutidos, direito, consolidação e financiamento do SUS então a ênfase de todos os delegados e das conferências está sendo em cima do financiamento do SUS por que? As tabelas estão muito defasadas e tendo essa conferência que vai falar sobre o financiamento do SUS é um pontapé para a gente poder começar a pensar nas atualizações dos prestadores por que? O hospital depende do financiamento, o Cazu depende do financiamento, a clínica de uma diária depende do financiamento a UPA, todos nós prestadores de serviços do SUS estamos com a tabela defasada aí ou seja, agora a nacional acontecendo de 4 a 7 de agosto nós vamos poder concretizar tudo que foi aprovado no município e no estado para a nacional também concretizar que foi aprovado no município e no meu coração é uma instituição que foi aprovado no município e no monólogo